Olá, boa tarde, sou Cícero Rodrigues da Cidadaneira, da Rádio Clube de Recantos. Como estão os preparativos para o grande clássico do Palavra do Ano? E quais as expectativas do jogo para o Palavra do Ano? Boa tarde, senhor. Primeiramente, boa tarde. Expectativas são as melhores possíveis para esse clássico. Todos os nossos jogadores sabem da grandeza desse jogo. Então, estamos nos preparando da melhor maneira possível para encarar esse jogo como uma guerra e levar os três pontos. Marcos, boa tarde. A primeira da Palavra do Ano. Marcos, você já sabe que você é jogador do Moussa, que eu chamo de futebol jogador do Moussa, mas que a gente não dá. E só que a questão que eu tenho para você é assim, ano passado a gente viu o setor mais pela direita, a pauta de alguns momentos foi pra esquerda e tudo. Mas esse ano, nesse começo da temporada, até pela falta de opções, algum é, com dez horas e tudo mais, você já voltou, já o Ano jogando mais pelo meio, jogando mais pela direita, jogando mais pela esquerda. E o que é isso é, se você vai conversar com o Moussa, se o Moussa falou que você não vai ter uma posição fixa, ou de precisar, você vai estar, porque você consegue fazer bem essas funções. Ou tem um homem, se não vai acabar com o braco, já, como eu disse, tem a atleta só. Olha o que aconteceu de jogar com o Moussa, mas a gente está fora de condição. Então é isso, um grande abraço. O Moussa tem a minha confiança, então, ele sabe das minhas características, então, ele me dá a liberdade para jogar em todas as posições ali da frente. Nesse começo aí, no final do ano, vim jogando mais pela direita, pelo meio. Então, eu não vejo dificuldade nenhuma jogando em uma das posições, então, me sinto bem à vontade. Fala, Marco Túlio, aqui, eu tenho a gente do jornal O Dia Alagoas, um grande abraço para você. Quer saber se você já conheceu, já o adversário do Atlético da Copa do Brasil, e agora, nada, e também o local dos jogos. Essa é a competição nacional, tem a gente falando, mas é muito bom. Passa na cabeça do jogador, o que vocês têm conversado sobre a Copa do Brasil para essa temporada de marco? A gente sabe que é uma competição importante para o clube, não só para o clube, mas para a gente também, que é uma competição que dá para a gente disputar bastante jogos, jogos grandes. Então, a gente tem que pensar no hoje. O jogo é só dia 23, então, a gente tem que pensar jogo a jogo, e assim que chegar o jogo da Copa do Brasil, a gente vai dar o nosso melhor para buscar essa classificação para o CSA. quando o turno abraço para o centro-olimpeiro, a área do CSA, que atualmente o CSA está escutando duas competições, isso daqui a pouco começa a ter que é a Copa do Brasil. Desde o início de temporada, vocês estão priorizando alguma competição? Não. Primeiramente, a gente está pensando sempre no próximo jogo. se o próximo jogo for da Copa do Nordeste, como vai começar a Copa do Brasil, a gente está sempre pensando e a gente vai entrar na competição para buscar o título. Não importa a competição, então, acho que a gente tem que pensar jogo a jogo e buscar o título para o CSA. uma abraça a todos os colegas, o Arno de Feira da 98.3, Marcos, Marcos, queria que você falasse como é que o ano começou para você? Já tem quatro jogos, já tem gol marcado, parece que as pessoas vão se desenvolver como no ano passado, você acredita que mais gols vão surgir do que na temporada passada? Venho trabalhando para isso, a gente quer estar sempre fazendo gol, fazendo umas boas partidas também, então, acho que as coisas vão começar a acontecer naturalmente, mais gols, mais assistências, então, é isso, continuar trabalhando para fazer um melhor ano que foi o ano passado. Gostaria que você falasse da história dos clássicos do ano passado, foram muitos, a gente estava comentando, a gente parece até que perde as contas, né? O que significa o clássico para você? Principalmente, o clássico, né, Leonardo? Clássico, clássico é sempre bom jogar, né? Então, no ano passado, eu pude jogar, acho que sete, se não me engano, porque a gente estava conversando aqui, então, já sei da história desse clássico, clássico das multidões, Então, vai ser um jogo difícil, a gente está trabalhando bem aí essa semana para chegar no sábado e a gente fazer um excelente jogo e sair com os três pontos, que é o mais importante. Marco, boa tarde, eu queria saber de você o seguinte, como você está vendo esse início de temporada do CSA? O CSA começou voando, o ataque está funcionando muito bem, foram 11 gols, criatura salve, como você está vendo esse momento da equipe, principalmente do meio para frente? É uma característica nossa, ser ofensivo, então, a gente tem que continuar assim, marcando muitos gols, porque, se a gente continuar fazendo os gols, a vitória está mais perto de chegar. Então, é isso, continuar trabalhando, continuar buscando a evolução para que seja um 2022 abençoado. a gente estava fazendo nossas contas aqui, na guarda, nesse programa da Universidade sobre os clássicos, você também participou na nossa conversa, foram quatro empares no ano passado, viram a cada lado, esse tema de empares incomoda um pouco com o torcedor, o torcedor fica naquela, o cara que não está com medo dentro da casa, que não se estuda, o único que você tratar de um clássico regional, é um ditado muito popular que é isso, o medo de perder que a vontade de ganhar, é isso que acontece às vezes, você estuda um clássico assim, que é um peso tão grande? Não, eu acho que não, acho que as duas equipes entram ali para vencer, a gente sabe que a derrota, o empate é sempre ruim, então, todos os jogadores entram ali para vencer, então, tem que sempre ir buscando a vitória, então, os sábados a gente vai entrar para vencer, tem que ser de todo jeito, que é o mais importante para nós. Mas qual é o aluno que estuda ali para a gente? Todo jogo, todo jogo é estudado, todo treinador, toda comissão tega estuda a equipe adversária e nós vamos estar sendo diferente, estamos estudando os eles e eles com certeza estão estudando a gente, então, vai ser um jogo difícil, a gente sabe que vai ser um jogo difícil e espero que o CSA saia com a vitória. O CSA, o Marco, das duas aqui, por exemplo, o CNB teve uma semana que teve que até aviar um jogo que seria realizado neste mês de semana, o quanto da Covid, aí, de repente, o CSA também tem vários jogadores que estão voltando, outros estão ausentes, nesse momento da Covid, algumas colesões, mas outros já estão voltando, como eu disse, mas estão entrando ainda na fase, o que é que pode o torcedor esperar no CSA nesse próximo clássico? O time já contrário, força máxima, você acredita que mesmo decorrente desse problema o time vai realmente se motivar mais, principalmente por ser um novo clássico? clássico é um jogo que não precisa de motivação, então, acho que todos os jogadores vão entrar motivados, e sobre a equipe, vamos ver como o Moza vai montar essa semana aí, para a gente chegar com a maior força possível nesse clássico. E aí